Olha só, uma família de jacarés tem sido atração de moradores de Planaltina. Um deles tem até nome, Juninho. E a nossa equipe foi ver de perto essa novidade na região. Hoje a nossa parada é aqui no bairro Mestre Darmas 2 de Planaltina. A nossa equipe de reportagem chegou cedinho e já estamos percorrendo o córrego Fumal. Sabe a procura do quê? Um jacaré. É isso mesmo. Ele, ou melhor, eles, já que são cinco filhotes e um adulto, estão ganhando a atenção da população que mora aqui na região. Quem descobriu a presença do jacaré adulto e o apelidou de Juninho foi o Danilo. A minha relação com o Júnior? Ah, foi boa. Ele trabalha como salva-vidas no parque aquático, perto do córrego. É aqui por perto que o jacaré costuma aparecer. E quando aparece, ele cuida do bicho com muito carinho. Inclusive, olha ele chamando o Juninho aí pra gente filmar. Juninho! O Danilo explica que a aparição do bicho foi repentina, há menos de uma semana. Quando eu olhei, ele tava com a cabeça embaixo da árvore, só a cabeça do lado de fora. Aí eu comecei a chamar ele de Juninho, dar comida pra ele. Enfim, a gente tem uma relação que eu chamo ele e ele vem. Só que hoje, por estar nublado, ele não tá aparecendo. Mas, geralmente, o final da tarde ele sempre aparece aqui. Aqui dentro do clube, o Juninho costuma aparecer nesse canto, perto da tela de proteção. A administração do parque aquático informou que a estrutura é forte e que o animal não passa desse ponto. Quem aproveita mesmo são os banhistas, que ficam curiosos para ver o jacaré. É o caso do Luiz e do Adriel. Olha só eles tentando ver um canto onde o Juninho pode estar. Os dois acharam o maior barato a presença do animal na região. Eu só vim com meu amigo pra academia e acabei descobrindo que tinha um jacaré, que é um lugar que eu frequento bastante. Foi uma descoberta bastante inovadora pra mim. Já pensou? Você tá banhando de boa e apareceu um jacaré do seu lado? E até agora não achou ainda. Não, infelizmente não. Eu queria muito ver ele, porque é a primeira vez que eu fiquei sabendo que tem um jacaré aqui. A nossa equipe tanto esperou que um dos filhotes deu as caras. O Juninho mesmo ficou devendo. Mas fica aí um registro de como é quando o gigante aparece. É sempre recomendável manter uma distância, não nadar em áreas onde esses animais são comuns, evitar interações próximas, especialmente em épocas reprodutivas, onde eles são muito mais territorialistas. Muito legal. Você costuma levar...